A CIDADE NO BRASIL A escravidão ou a prisão era seu fim, de fato Traído por seus irmãos, escravo da solidão O sonhador estava preso, mas o seu sonho não Sonhar não custa nada, diz quem não conheceu a José O preço de um sonho é tão alto, que só sonha quem tem fé Traído, vendido, caluniado, preso e esquecido Mas vai realizar o sonho, quem de Deus é escolhido Vai José, usa toda essa sua fé Vai José, é Deus que te mantém de pé Vai José, faraó vai saber quem tu és Vai dormir essa noite na prisão Mas amanhã o seu lugar, será lugar de campeão Hoje ainda és anônimo, mas amanhã serás maior que teus irmãos Ainda que te vendam, o teu dono é o Senhor E se te humilharem, Deus peleje em teu favor Você não é escravo, prisão não é seu lugar Deus diz assim, não temas, te criei pra governar Os que te humilharam não vão te reconhecer Será tão grande a bênção que eles não vão entender Como é que um derrotado se tornou um vencedor O segredo da honra é honrar o teu Senhor Vai José, o seu dono é o Senhor Vai José, usa toda essa sua fé Vai José, é Deus que te mantém de pé Vai José, faraó vai saber quem tu és Vai dormir essa noite na prisão Mas amanhã o seu lugar, será lugar de campeão Hoje ainda és anônimo, mas amanhã serás maior que teus irmãos Ainda que te vendam, o teu dono é o Senhor E se te humilharem, Deus peleje em teu favor Você não é escravo, prisão não é seu lugar Deus diz assim, não temas, te criei pra governar Os que te humilharam não vão te reconhecer Será tão grande a bênção que eles não vão entender Como é que um derrotado se tornou um vencedor O segredo da honra é honrar o teu Senhor O segredo da honra é honrar o teu Senhor Ainda que te vendam, o teu dono é o Senhor E se te humilharem, Deus peleje em teu favor Você não é escravo, prisão não é seu lugar Deus diz assim, não temas, te criei pra governar Os que te humilharam não vão te reconhecer Será tão grande a bênção que eles não vão entender Como é que um derrotado se tornou um vencedor O segredo da honra é honrar o teu Senhor Vai, José Vai, José